Oi família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Free Fire para vocês Hoje galera, vamos estar tentando adquirir uma das skins mais raras do jogo Aliás, que era a mais rara do jogo porque creio eu que muitas pessoas vão conseguir obter ela e está em um preço bem bacana Eu fiz as continhas aqui, para você estar conseguindo adquirir essa skin Você vai gastar e vai ter que desembolsar mais ou menos uns 2.100 diamantes Assim, está em um preço razoável, vamos estar dando uma conferida agora no evento Mas eu creio que está em um preço razoável que você vai conseguir obter também Eu fiz uma recarguinha e agora vou estar tentando com vocês que estão pegando ela Vamos ver se a gente vai ter sorte para estar adquirindo essa skin Beleza? Vamos estar vindo aqui no eventinho dela aqui, só deixa eu achar que nós já desejo Achei As regras todo mundo já sabe aí, beleza? Todo mundo já leu, mas não tem muito o que ter dúvida, é bem simples mesmo Você pode escolher aqui, né? Um dos grandes prêmios aqui Eu como quero o Dino, eu vou tentar estar pegando o Dino aí, beleza? Águia branca, não, águia branca também é bem legal O pacotinho do Mago também é da hora E o Cachorro Mal eu já tenho, então eu vou no Dino mesmo, beleza? Você vai escolher seu prêmio principal aqui, o primário, beleza? E você vai ver aqui no secundário, mano O que eu queria ganhar de secundário, mano? Deixa eu ver aqui, AK Não, porque eu já consegui aquela permanente nova dela Ah, da Fomas eu não tenho nenhuma da hora, mano Então eu vou tentar essa aqui, sonho de adolescente Beleza? Eu acho que vai ficar legal Então, tá tudo certinho Vamos tentar lá, mano Será que eu vou ter sorte aqui, mano, nessa parada? Vamos ver agora, mano Após confirmar o prêmio, não poderá ser trocado Eu sei, meu amor Vamos lá, vamos lá, rapaz Vamos ver se eu vou ter sorte aqui O primeiro giro é de 9 Dima, mano O que será que eu vou ganhar com 9 Dima, mano? Bom, o cartão também de C e LV6 vai ser bem útil, mano Então vamos lá, velho Me desejem sorte Que eu também desejo sorte a vocês, beleza? Então vamos lá, galera Simbora Primeira rodadinha Ok, vamos lá Vamos ver se vai ganhar alguma coisa de bom nesse bagulho lá Vamos fazendo as contas aí, beleza, galera? Já girei 9 diamantes, certo? O que eu ganhei, mano? O que ganhei? Ó, mano Eu ganhei com 9 a skin do cachorro, mano Legal, velho O hate não tá tão ruim, mano Ganhei aí o cachorrinho, mano Vamos lá Mais 99 No final de outubro eu vou dar a soma aí pra vocês, beleza? 99 Vamos lá Simbora Não tem como acelerar esse bagulho aqui, não, mano Acho que não, né? Vamos lá O que eu vou ganhar aí com 99 diamantes? Ai, mano Comida pra pet Tá doido, mano Você tá doido, mano Ganhei aí Tá doido, mano Com 99 aí, mano Ganhei comida de pet, mano Mas vamos lá, vamos lá, galera Seguinte Com 9 diamantes consegui aí uma skin do cachorro Bem da hora Com 99 peguei a comida Vamos ver com 200 agora, mano Vamos lá Vamos ver o que vai vir de bom aí nessa parada Ah, mano Com 200 aí Peguei o cartão Então, tipo assim Gastamos 307 Dimas até o momento E peguei duas coisas boas A skin do cachorro E o cartão nível 6 Então, tipo assim Beleza Valeu a pena Até 307 É... Diamante Mas o que eu quero falar aqui pra vocês, galera Essa parada é tipo que contada, mano Você vai ver só Eu vou ganhar a skin do Dino No último, mano E antes disso Antes de fechar Eu vou ganhar a secundária E no último eu vou ganhar a do Dino Isso daí é certo, mano Então, tipo assim Junta aí seus 2.100 diamantes Que é certo Você tá pegando ele, beleza? Vamos ver agora aí Com 399 Dima 400, né, mano 400 Vamos ser real Vamos lá Vamos ver o que vai dar aí nesse bagulho, mano Olha lá 400 Peguei o cachorro mecânico Tivemos um total aí De 706 Dimas Agora vamos pra 699, mano É isso mesmo Agora eu vou ganhar A... A sonho de adolescente E a último Dino Quer apostar com... É o quê? Eita porra! Eita carai! Tá maluco, mano Cê tá doido Mano 1.400 1.400 e 5 Cadê meu Dino, mano? Cadê meu Dino, mano? O-o-o-o Cadê meu Dino? Ah, meu Dino aqui Filho Cê tá doido Aê galerinha Tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu Maneirinho, maneirinho Ficou da hora, mano Mano, gastei aí 1.405 diamantes, mano Cara, eu não vou dar mil reais Mil reais, não Eu não vou dar mil diamantes naquela skin lá da Da fama, não, mano Deixa ela lá, mano Coça o cu aí, pandinha Tira essa escarrapata do rabo Vamos lá, mano Curti demais, mano Curti demais E vou trazer uma gameplay pra vocês Com a skin aí do Dino Arco-Íris Mano, tá muito da hora É muito bonito essa skin aqui É isso aí, galera Eu tive sorte aí Com 1.405 diamantes Eu consegui obter a skin do Dino E espero que vocês também consigam Beleza, galera? Ela é bem da hora, galera Muito maneira, velho É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dica aí de emulador do BlueStack 4 Deixa aí nos comentários Que eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês Beleza? Tamo junto Um abraço E até o próximo vídeo